Pode limpar os olhinhos que você tá vendo direitinho, olha. Só veículos multimarca. Audi, BMW, Mercedes, Mitsubishi, Dodge. Nacionais também, zero quilômetro e semi-novo. É isso, Roberto? Todas as marcas e modelos. Você entrou aqui, ó, procurando um carro, você vai achar e você vai ficar louco. Semi-novos com cheirinho de novo. Com cheirinho de novo e com garantia. Com garantia de quanto tempo, Roberto? Garantia nós estamos nos seis meses inicial. Seis meses. Vamos começar de A4. Esse aqui é um 95 2.8. 2.8 completo, esse carro, pra 43 mil reais. 43 mil reais, mas você pode trazer o seu, dar como parte de pagamento? Certo, eu tenho preto e prata dessa cor. Tem dois desse? Dois desse. Tá? Dá como parte de pagamento e conversa no restante, né, Roberto? Lógico, o resto a gente tá certo. Certo aqui com eles, ó. A6, zero quilômetro, 99, você tem aqui todas as cores. E também motorização, pode escolher. É, esse carro é 99, 2.8 e 2.4. Eu tenho todas as cores desse carro. E precinho? O preço pessoalmente aqui, a gente faz um negócio bom. Então traga o seu, dê como parte de pagamento. Mais um A4, só que esse é 9.8. Esse é 9.8, 2.8. Dá pra fazer nesse carro, 76 mil reais. Mas aí você baixa um pouquinho, vai. Abaixo. Vai. Vai 75, vai. 75? Pra fechar. Pra fechar? Pra fechar agora. E pode trazer aqui e dar usado como parte de pagamento. Pode dar usado, super valorização no usado e a melhor taxa do financiamento. Vai fazer uma taxa legal? Ó, taxa excelente. Então vem cobrar aqui do Roberto. Grand Cherokee, essa é uma Lima Eriquiano? Essa é uma 9.7 completa, pra 53 mil reais. 53 é essa? 53 mil reais. Mas você tem mais Cherokee na loja? Tenho, tô cheio de Cherokee. Tenho Cherokee 9.5, tenho Cherokee 9.6, tenho mais Cherokee 9.7. Tenho tudo que o cliente quiser, tem aqui. Só veículos multimarcas, de segunda a sexta, às 8h21, sábado e domingo, das 8h até às 18h. Rua Emília Marengo, 592, no Tatuapé, telefone, Robertão. 66713000. 66713000. Só veículos multimarcas? Se não encontrar aqui, não encontra em nenhum lugar. É na Só Veículos. Vem.